Mandelão dos Flux Ritmado pra elas, pra todas piranhonas de plantão, tá ligado? Já que tu quer putaria, putaria tu vai ter Já que tu quer putaria, putaria tu vai ter Putaria tu vai ter Brota piranha e senta até amanhecer Brota piranha e senta até amanhecer Pode chamar tuas amigas, vou encher sem prazer Muito louca de tesão, embrasada de MD Brota piranha e senta até amanhecer Brota piranha e senta até amanhecer Brota piranha e senta até amanhecer Sei que você gosta, hoje tu veio na intenção Então joga o xerécão Então joga o xerécão Pros menor da facção Então joga o xerécão Então joga o xerecão pros menor da facção Já que tu quer putaria, putaria tu vai ter Já que tu quer putaria, putaria tu vai ter Putaria tu vai ter Brota piranha e senta até amanhecer Pode chamar tuas amigas, vou encher-se de prazer Muito louca de tesão, embrasada de MD Brota piranha e senta até amanhecer Brota piranha e senta até amanhecer Brota piranha e senta até amanhecer Sei que você gosta, hoje tu veio na intenção Sei que você gosta, hoje tu veio na intenção Então joga o xerecão Joga o xerecão Então joga o xerecão pros menor da facção Joga o xerecão Joga o xerecão pros menor da facção Joga o xerecão pros menor da facção Os menor da facção Joga o xerecão pros menor da facção Joga o xerecão pros menor da facção